Oi, oi pessoas! Voltamos para mais uma aula. Sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e uma jaqueta jeans com as mangas pretas em moletom. Então vamos dar continuidade nos nossos estudos da área da matemática e suas tecnologias. Então nós vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos algébricos através das funções polinomiais. Então para isso nós vamos iniciar nossa aula de número 54. Vamos estudar a função afim. E aí gente, vocês conhecem aí a função afim, lembram o que que significa, né? O que que representa esse tipo de função aí, o gráfico, plano cartesiano. Acredito que seja ali um termo, talvez vocês não lembrem do termo função afim, mas quando vocês virem ali o que que ela representa, vocês vão lembrar na hora aí dos estudos de vocês, ali no primeiro ano do ensino médio em diante, tá? E é bem simples, né? Mas para isso nós vamos iniciar então, vendo o que que representam as funções polinomiais, porque a função afim, ela faz parte aí das funções polinomiais. Então uma função é chamada de função polinomial quando a sua lei de formação é um polinômio, como o nome, né? Já nos remete. As funções polinomiais são classificadas de acordo com o grau do seu polinômio. Por exemplo, se o polinômio que descreve a lei de formação da função tiver grau 2, nós dizemos que essa função polinomial é de segundo grau, né? Então se o polinômio for de grau 1, função de primeiro grau, polinômio de grau 2, de função de segundo grau e assim por diante, né? Nós vamos estudar hoje então na nossa aula a função polinomial do primeiro grau, que nós chamamos de função afim. Para que uma função polinomial seja de primeiro grau, ou então, né? De grau 1, a lei de formação da função deve ser, nós temos sempre a f de x, né? A função de x, igual a x mais b. Então a vezes x mais b. O a e o b, eles são números, então reais, pode ser positivo, negativo, fração, número com vírgula, desde que o a, ele seja diferente de zero. Porque no momento que nós temos o a multiplicando x, né? Independente do valor do a, nós chamamos de coeficiente, sempre vai existir o x. Mas se o a for zero, nós teríamos 0x, né? Então não é definido ali como função de primeiro grau. Ela é conhecida então como função afim e ela é uma função de grau 1, por quê? Nós temos somente uma variável aqui, né? Uma letrinha ali que seria o x, já que a e b representam números. E a nossa variável x, ela tem expoente 1. Então isso que define a nossa função ser de grau 1, tá? Função então polinomial de primeiro grau, ou função afim. Aqui eu trouxe para vocês o gráfico de uma função afim e acredito que a partir desse gráfico aí que vai vir, né? O estalo aí que a gente lembra justamente do que que seria, né? O estudo ali da função afim ou função de primeiro grau. Aqui no gráfico nós temos a função de x igual a 2x mais 3. Como que a gente costuma fazer para montar o gráfico, né? Geralmente nós determinamos alguns valores para x e aí buscamos encontrar a função, né? Por exemplo, se o x for menos 2, nós substituímos aqui na nossa função 2x mais 3, ficaria então 2 vezes x ou 2 vezes menos 2 mais 3. Então a função de x é menos 1. E o mesmo a gente faz para outros elementos ali que a gente determinou de x, né? Determinados x e y ou x e f de x, nós marcamos os pontinhos no plano cartesiano e ligamos esses pontos, né? Com uma reta. A função afim, ou função de primeiro grau, sempre vai ser definida então por uma reta, tá? Aqui é justamente importante, porque quando a gente determina alguns valores para x e vai marcar no plano cartesiano, nós precisamos observar que todos os pontos eles têm que ficar sobre uma mesma reta, né? Se um dos pontinhos ficou um pouco deslocado, é porque ou marcamos o ponto errado ou porque calculamos a função ali de uma forma que não deu certo. Mas todos os pontos eles ficam contidos então na mesma reta, tá? Aqui na função afim, nós temos algumas características muito importantes. Então a primeira que nós vamos ver, elas são chamadas então de coeficientes. Nós temos o coeficiente linear e o coeficiente angular. Como o gráfico de uma função afim é sempre então de uma reta, o coeficiente A de x, então o valor que acompanha o x, ele também é chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo x. Aqui nós temos o exemplo, tá? Temos o plano cartesiano, né? Os eixos x e y. E temos ali então uma reta marcada. Essa reta representa a função de x, ax mais b, sendo que o A é o coeficiente ali de x, né? Esse coeficiente A, ele pode ser chamado de coeficiente angular, porque ele vai determinar a inclinação dessa reta. Se ela tá mais próxima do eixo x, se ela tá mais inclinada, é o A, o valor do A que vai determinar. Outro termo importante é o termo B. O B, se a gente observar aqui na nossa função, ele não possui variável alguma. Então nós costumamos chamar esses termos que não possuem variável de constante. Então aqui nós temos a nossa constante B. Essa constante, ela recebe o nome de coeficiente linear e ela representa o ponto onde a reta corta o eixo y. Então aqui nós temos sempre, né, uma função de primeiro grau, sempre temos um ponto que passa exatamente em cima do eixo y. Esse ponto é justamente o valor de B. A coordenada dele seria x valendo 0 e B sendo ali o ponto onde ele corta o eixo y, tá? Então é importante nós sempre cuidarmos dos coeficientes. Então, coeficiente angular seria o A, determina a inclinação da reta, e o coeficiente B é o ponto onde a função passa ali pelo eixo y, tá? E é o único ponto que corta o eixo y. Nós podemos determinar, então, né, a partir da nossa função afim, se ela é crescente ou decrescente. Então se ela for crescente, a função, então, ali, afim, quando o coeficiente angular, ou valor de A, ele for positivo. Então nós temos sempre, né, a inclinação da nossa reta, e essa inclinação depende de A. Se o A for positivo, a função é crescente, ela está crescendo. Conforme eu pego valores para x, né, a gente sempre vai ter os valores maiores ali em relação à imagem. Então a nossa função é crescente. Decrescente, então, é o inverso, né? A função afim, ela vai ser considerada decrescente quando o coeficiente angular, ele for negativo. Então, de novo, nós temos ali o coeficiente A, que determina a inclinação. Essa inclinação sempre gera um ângulo, né? E nesse caso aqui, a nossa função é decrescente porque o A é um valor menor do que zero. O A é negativo, tá? Então o A, além de determinar a inclinação, ele determina se é crescente ou decrescente. Aqui nós vamos destacar, então, esses coeficientes, tá? Em uma função afim. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos que a nossa função de x é dada por ax. Ou seja, eu não tenho o B, né? A nossa constante aqui, ela não existe, né? Essa função, então, linear ocorre quando o coeficiente linear é igual a zero. Nós vimos que o coeficiente linear é o termo B, como o B, nesse caso aqui, não existe, ele é igual a zero. O que significa o B ser igual a zero? Que o ponto onde ele passa pelo eixo y é no ponto zero, tá? A coordenada dele seria zero, zero, então. Ela é chamada, então, de função linear. Dessa forma, os elementos y e x são grandezas diretamente proporcionais entre si. A medida que o x cresce, o y também cresce, ou o inverso, né? Nós temos também a função identidade. Então, na função identidade, nós temos f de x igual a x. De novo, o B, ele não existe, né? Não tem aquela constante sendo somada, então, o B é zero. Mas, nesse caso, o A sempre vai ser igual a 1. Então, por isso, nós teríamos 1x, ou simplesmente x, tá? Então, A é igual a 1, o B é igual a zero. Então, a gente diz que a nossa função afim, ela se torna uma função identidade. Para todo o valor que a gente for analisar aqui, nós temos que x é igual a y, tá? Então, o ponto zero, zero, o ponto um e um, dois e dois, os negativos também, menos um e menos um, sempre teremos que x vai ser igual a y. Essa função, ela recebe esse nome especial, então, de função identidade. E nós temos a função constante. Nós até vimos na aula anterior o que que seria uma função ali classificada como constante. Mas a gente pode até trazer uma relação com esses estudos que a gente está fazendo da função afim. só que, nesse caso, nós temos sempre a constante, então, o B, ele vai ser diferente de zero, mas nós não teremos o A, né? O A vezes x ali, porque o A seria zero. Então, essa função, ela não é chamada de função afim, né? Porque ela se torna uma função constante. Então, aqui nós temos o exemplo onde nós temos a f de x igual a 3. O que que nós conseguimos observar no plano cartesiano? Que, para qualquer valor de x, eu sempre vou ter o mesmo valor de y, né? Ou a mesma imagem. Então, aqui tem marcado o ponto menos 2, menos um meio, o zero, né? 1, raiz de 2 e 2. Todos esses valores estão marcados no eixo x. Mas, para todos esses valores, a imagem vai ser o 3. Porque a nossa função de x é igual a 3. Essa aqui, então, é chamada de função constante. Então, nós vimos 3, né? Bem rapidinho. A função linear, quando o B é igual a zero. Função identidade, o B é igual a zero e o A é igual a 1. E a função constante, quando o A é igual a zero. Aí, aqui, né? O B assume ali o valor de qualquer número real. Nós vamos ver agora, então, a raiz de uma função afim. A raiz de uma função qualquer, ela ocorre quando o F de x é igual a zero. Ou quando a função é igual a zero. Ou seja, é o valor de x que faz com que essa função se anule. Para a função afim, nós teremos, então, sempre, né? Para chegar na raiz, ax mais B igual a zero. Resolvendo essa equação, porque aqui, no momento que nós igualamos a função a zero, nós temos uma equaçãozinha de primeiro grau, onde nós temos uma só variável, que seria aqui representada por x. Como eu quero descobrir o valor ali para x, né? Nós isolamos a nossa variável. Então, o B passa para o outro lado da igualdade, subtraindo, e depois o A passa dividindo, né? Como a gente costuma falar. Então, nós teríamos que x é igual a menos B sobre A. Então, sempre que nós temos ali, ah, eu quero descobrir a raiz de uma função afim. Então, a x é igual a menos B dividido por A. A gente só precisa pegar os coeficientes. Ou, se não lembra, menos B sobre A, pega a função igual a zero e resolve a equação. Vai chegar na mesma solução. Aqui eu trouxe uma questão, então, para a gente dar uma praticada. Essa questão aqui do Enem de 2021, diz o seguinte, Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão. Nós temos, então, cinco alternativas. Todas as alternativas, nós temos, então, ali a função, que seria classificada por P, e nós temos, então, os dados ali. Então, nós temos a diária, que foi chamada de D, a taxa de limpeza, que é o L, a taxa de serviço, que seria ali, em percentual S, todas elas relacionando um número de diárias que nós chamamos de N. Essas são as informações que nós temos e as cinco alternativas. Nós vamos iniciar, então, só retomando ali cada letrinha que foi dita, né? O P, que seria o valor pago, o preço que foi pago, a diária D, a taxa fixa de limpeza L e a taxa de serviço. Mas a taxa de serviço é o valor percentual S pago ali pelo total de diárias, que são N diárias. Essas são todas as nossas variáveis, né? Aqui, gente, vamos iniciar pensando só no preço, né? E é uma situação prática que a gente pode associar aí, né, ao nosso dia a dia. O preço que vai ser pago seria, então, a diária mais a taxa de limpeza, que é fixa, mais a taxa de serviço. Essas são as informações que nós temos, né? Quando a gente vai calcular ali quanto que eu vou pagar, né, nessas diárias. Bom, a diária mais a limpeza mais o serviço. Só que o preço ali da diária, ele depende do número de diárias, né? Então, a gente diz que o preço que foi pago, o D, seria em função de N diárias. Ou então, D vezes N. Número de diárias vezes o valor. A taxa de limpeza ali nós representamos por L, mas nós temos ainda a taxa de serviço. E a taxa de serviço é um valor percentual calculado sobre o valor pago. Então, nós teríamos S, o valor percentual, multiplicado pelo valor pago. Quanto que foi? D vezes N de novo, né? Então, aqui nós multiplicaríamos o percentual S por D vezes N. Esse seria o preço pago, né? Aqui nas nossas alternativas, nós buscamos a nossa alternativa correta, né? Destaquei aqui a função que a gente relacionou. Então, P é igual a D vezes N mais L mais S vezes D vezes N. Se nós observarmos ali nas nossas alternativas, a gente tem que fazer um pequeno ajuste. Por quê? Todas as alternativas ali, elas relacionam essas informações, mas a gente tem que fazer um pequeno ajuste. Nós tínhamos S vezes D vezes N e para marcar a alternativa correta, nós trocamos somente aqui a ordem desses, dessas fatores, né? Dos nossos fatores da multiplicação. Chegando em D vezes N vezes S. Que aí seria a alternativa letra A. Então, nós realizamos um pequeno ajuste, né? Somente para chegar na resposta, mas foi somente inverter a ordem dos fatores. Então, essa seria a nossa alternativa correta. E aqui eu trouxe mais uma questão, essa aqui do Enem de 2018. A nossa questão diz o seguinte, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, o eixo vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, o nosso eixo horizontal. Então, ali nós temos a representação gráfica, né? Então, novamente, o eixo X, combustível no tanque em litros, e no eixo X, a distância percorrida em quilômetros. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é, novamente, temos cinco alternativas, essas cinco alternativas, elas envolvem a função Y em X, nós vamos analisar ali o nosso gráfico para chegar na nossa alternativa correta. Primeira coisa que eu destaquei aqui a nossa, uma informação crucial para a gente ir eliminando as nossas alternativas. Nós sabemos o ponto exato em que o gráfico ele corta o eixo Y. Nós vimos que o coeficiente linear, que é o B, seria sempre o valor exato onde o gráfico corta o eixo Y, o eixo vertical. Aqui no nosso gráfico, o ponto exato seria o Y igual a 50, né? O que que significa isso? Que o B, aqui nesse caso, nessa função, o B é igual a 50. Outra coisa importante é que a nossa função, ela é decrescente. Por quê? Conforme a gente aumenta o valor de X, nós diminuímos o valor de Y, né? Ou, conforme aumenta a distância percorrida, o combustível no tanque vai diminuindo até zerar. Então, a nossa função, ela é uma função decrescente. Nós sabemos, então, que o A, o coeficiente A, o coeficiente angular, ele é menor do que zero, ele é um valor negativo. Então, aqui, eu já marquei a nossa alternativa correta, mas vamos dar uma analisada. Primeiro, a gente sabe que o Y é igual a 50, então, nós eliminamos todas as alternativas onde ali o B tem um valor diferente de 50, né? Então, a letra A, nós tínhamos mais 500 para o coeficiente B, na letra C também mais 500 e na letra E também mais 500. Então, essas três alternativas aqui, A, C e E, foram eliminadas. Resta, então, duas alternativas. A primeira, Y é igual a menos X sobre 10 mais 50 e D igual Y igual a X sobre 10 mais 50. O mais 50 ali do coeficiente B está correto nas duas alternativas, porém, na letra B o coeficiente A é negativo, seria menos 1 sobre 10 e na letra D o coeficiente A ele é positivo, é 1 sobre 10. Como a nossa função é decrescente, sobra apenas, né? A alternativa a letra B. Então, a função Y é igual a menos X sobre 10 mais 50. Aqui, gente, eu coloquei para a gente verificar a raiz da nossa função, ou seja, fazer ali uma prova real, Ver se deu certo. Chegamos na alternativa correta, mas não custa a gente verificar. Como é que eu fiz isso para chegar na raiz? Nós vamos substituir o Y por 0, né? Então, ficaria menos X sobre 10 mais 50 igual a 0. E aí, nós isolamos o X. Então, o 50 estava antes da igualdade, nós passamos lá para o segundo membro da igualdade. E aqui, então, subtraindo, né? Menos X sobre 10 é igual a menos 50. O menos 10, ele está dividindo aqui no primeiro membro da igualdade. como nós buscamos isolar o X, nós utilizamos a operação inversa que é a multiplicação. Então, X é menos 50 vezes menos 10. X é igual a 500. O que que significa a raiz da função, gente? Raiz, a gente sempre olha no eixo horizontal, o eixo X. O ponto que corta o eixo X é a nossa raiz. No gráfico, o ponto que corta o X é o 500 e na função X igual a 500 para a raiz. O que verifica que nós escolhemos a alternativa correta. Seria só uma prova real. A gente viu que dá para resolver eliminando as alternativas, mas sobrou um tempinho ali, dá para verificar, a gente faz a prova real para ver se deu certo. Na próxima aula, então, nós vamos estudar a função polinomial de segundo grau. Então, vamos continuar nessa linha da função polinomial, mas agora vamos estudar então o grau 2. Conto com vocês então, gente, na próxima aula, de novo, retomem aí os conteúdos das aulas anteriores para dar continuidade e não perder nada. Certinho? Conto com vocês então, gente, partiu passar! e aí tchau!